Eu sou então Geraldo Sandri, presidente da EMATER do Rio Grande do Sul. Estou aqui hoje, numa quinta-feira, dia 20 de fevereiro, na ANATER, uma agência que faz toda a interlocução dos recursos, o encaminhamento para as ações das chamadas públicas e as ações que a gente desenvolve lá no estado do Rio Grande do Sul, através da EMATER. Os nossos públicos lá são bastante diversificados, com foco maior na questão dos indígenas, quilombolas, pescadores, agricultores familiares e muitos eventos. A EMATER está em 100% do estado do Rio Grande do Sul, 497 municípios, com escritórios em todos eles, fazendo sim um trabalho de desenvolvimento rural sustentável de cada município, de cada unidade do nosso estado. Então, o trabalho da ANATER é fantástico nesse sentido. Quando tem um problema, às vezes, no repasse de recurso, na conclusão do trabalho, o técnico aqui da ANATER já fala direto com o técnico da EMATER lá do estado. Isso se resolve em poucas horas. Isso é um diferencial muito importante. Por isso que os recursos para assistência técnica e assistência rural, passando pela EMATER, onde a gente já tem um conhecimento, uma parceria muito grande, facilita muito o nosso trabalho lá na ponta. E assistência técnica e assistência rural, é sim, na nossa visão, na nossa convicção, do estado, das lideranças do estado, como um fator fundamental para o desenvolvimento rural sustentável das comunidades e também para a inserção desses públicos especiais na atividade, enfim, na economia como um todo.